11h41, você tá do outro lado aí? Porque eu tô aqui esperando por você, hein? 3307-3951, seu telefone pra contato, 991537959, é o nosso WhatsApp. Presta atenção você que tá ligado com a gente aqui, viu? Olha só, gente, o ano começou muito complicado, né? Ainda uma semana antes do início do ano, ainda no Natal, na semana do Natal aí, nós tivemos aquele monte de chuva que caiu na cidade e trouxe um prejuízo horrendo pra quem tava morando em áreas de risco, inclusive muita gente acabou perdendo a vida por causa dessa situação toda. E tá chovendo, chovendo a cidade toda, o estado todo e, claro, tá chovendo também no nosso interior e a gente já fica com essa preocupação toda por causa da cheia. Então, a Defesa Civil do Estado emitiu um alerta para os municípios de Guajará, Juruá, Eirunepé, Itamaraty, Ipixuna, Envira e Carauari, que ficam na calha do rio Juruá. Segundo o órgão, a região está com um volume de chuvas acima da média para o período. Há exemplos do que aconteceu em dezembro aqui, que a previsão era uma e choveu muito mais. E o governo tem aí, tá em estado de alerta, pra apresentar um plano de contingência dessas localidades todas, desses municípios, principalmente pra já atender essas pessoas que tanto sofrem nesse período de cheia. E esses municípios que a gente acabou de mencionar aqui, são os primeiros municípios que mais sofrem. Então, tudo isso a gente vai trazer pra você que tá aí do outro lado, acompanhando já, que o CPRM, o CIPAM, já prevê aí um aumento de chuva ainda mais. Olha só, a previsão de chuva nessas áreas aí é de muito mais água caindo do céu. Presta atenção, tem muito mais água ainda que vai cair, vai castigar essas pessoas todas que moram na calha do rio Juruá. Agora, olha só, muita chuva, muita chuva forte. Duas semanas depois da forte chuva que deixou cinco mortos aqui em Manaus, como eu falei no início, né? Ontem nós mostramos aí a situação de como é que tá o pessoal que ainda mora em áreas de risco e as famílias ainda tentam se recuperar desse monstruoso baque. Um novo cadastro deve ser feito aqui na capital pra atualizar essas áreas de risco, já que o último cadastro foi feito em 2014. Ó a ocasião em que 28 mil pontos foram registrados como áreas de risco. Isso deve ter mudado, e mudado muito porque teve muita área que tava segura e que hoje já tá em área de risco também. Vamos acompanhar na reportagem, 11 horas e 44 minutos, aqui na tela. A desolação é de um pai que perdeu três filhas e a esposa no desabamento deste barranco no fim do mês passado. Já passamos inverno bem mais pesado do que esse. Quando ligaram pra mim dizendo que o barranco tinha soterrado na minha casa, eu não acreditei. Seu Samir está literalmente sem teto. A casa dele foi toda abaixo. Das filhas Samela, de 8 anos, Samiele, de 10, e Samile Costa de Castro, de 14 anos, e da esposa Maria do Socorro da Costa, só ficaram as lembranças e a indignação de uma tragédia anunciada. A Calaneta não suporta a água que desce aí e transborda. Isso aqui, posso alguém que chame de um acidente, eu chamo de assassinato. Aqui ficava a casa onde as quatro pessoas da mesma família morreram soterradas durante a forte chuva do dia 27 de dezembro. E outro problema, segundo o Serviço Geológico do Brasil, 734 áreas de risco foram detectadas em toda a cidade. A maioria nas zonas leste e norte aqui de Manaus. São 188 mil pessoas vivendo em situação de alerta. O Nova Vitória e outros bairros da zona leste, como o Zumbi, o Mauazinho e a comunidade da Sharpe, estão classificados como áreas de risco pelo CPRM desde o último levantamento, feito ainda em 2011. Nós fazemos toda essa identificação de área de médio, alto e muito alto risco e passamos para a Defesa Civil Municipal. Para tentar atualizar mais uma vez as áreas de risco, o CPRM tenta uma parceria com a Defesa Civil para fazer um novo levantamento ainda este ano. Desde o ano passado nós fizemos a proposta para a Defesa Civil Municipal de fazer um outro convênio para atualizar o que já foi mapeado e verificar a ocorrência de novas áreas de risco, porque o nosso mapeamento foi feito entre 2011 e 2012. Isso aí vai depender um pouco do CPRM, porque eles têm que verificar as datas que são viáveis para a gente iniciar essas avaliações e as visitas nos locais. A data do início dos trabalhos ainda vai ser definida. Mais de 200 ocorrências entre alagamentos, desabamentos de barrancos e casas foram registradas durante a forte chuva que castigou a capital no fim do mês passado. Moradores da Zona Leste ainda sofrem. O pessoal está precisando de ajuda aqui, só para olhar vem um monte de óleo e não resolve nada. A família do pequeno Gabriel Pereira, que morreu depois de um soterramento no Zumbi, tenta recomeçar. Eles ganharam um colchão e um fogão de doações. Estava embalando eles na rede desse lado, aí não te giro eles, aí o outro estava deitar na cama, mas eu vou deitar. Se quem deitou aconteceu isso com o meu filho. Ia ter que superar, né? Até agora a Prefeitura já cadastrou 80 famílias no aluguel social. Esse número ainda pode aumentar mediante o acionamento da Defesa Civil, porque as ocorrências ainda estão chegando para a SEMAG, para que a gente possa fazer as avaliações necessárias. Além do aluguel social, os moradores destes locais de risco também devem receber alimentos e colchões. Tem que atender essas pessoas. As pessoas não podem ficar nesse prejuízo todo. E não adianta vir, a essa altura do campeonato, alegar que essas pessoas estão morando em área de risco porque elas querem. Se existe órgão de fiscalização, se existe todo um cuidado para que a cidade seja construída de forma urbana, de forma organizada e existe órgão de fiscalização para proibir construções ilegais, Esse órgão tem que funcionar. Porque se a administração dorme diante da sua obrigação, aquela pessoa, o morador, o indivíduo, o cidadão não pode sofrer esse prejuízo. Quem tem que sofrer esse prejuízo é a administração. A gente está falando de um direito público, de uma administração pública. Então o indivíduo não pode sofrer pela irresponsabilidade de órgãos que não estão fazendo a fiscalização. E por que eu estou falando isso? Porque cabe ao órgão fiscalizador proibir a construção de casas, de puxados, não é isso? A gente sabe muito bem que se a gente começar a construir sem a placa de autorização ou de permissão da prefeitura, o que vai acontecer? Vai vir um fiscal e vai simplesmente dizer o seguinte, não pode construir aqui. Vai interditar a obra e vai dizer que não pode construir naquele determinado lugar. Então é importante que nós tenhamos aqui em mente, que nós tenhamos na cabeça da gente, que se eles estão em áreas de risco e estão correndo risco de morrer, o poder público vai ter que resolver o problema. E da próxima vez que uma família, um grupo de pessoas entrar numa área de risco pra construir a sua tapena, né? Se a sua tapera lá, seu barraco, a sua casa, a prefeitura tem que ir lá, mandar o órgão fiscalizador tomar providência junto à Procuradoria Geral do Município pra que aquela pessoa não construa a sua casa. E se de repente ela construiu, tem que providenciar a desapropriação e aí é onde entra a Procuradoria Geral do Município. Tirar pessoas que estão em locais irregulares, em terrenos, por exemplo, que pertencem à prefeitura ou em terrenos sem propriedade. O que não dá é pra gente ver famílias sendo dizimadas, pessoas correndo risco junto com as suas crianças, com as suas esposas, com seus maridos e correndo risco de morrer. Você vê aqui a situação desse homem. Ele perdeu a mulher e três filhas. E tem a situação da mulher que perdeu o filho de oito anos, que é o caso do Gabriel. Então não dá pra gente ter essa... ficar com olhos fechados diante dessa responsabilidade. A gente não pode simplesmente deixar passar isso. E vai vir mais chuva por aí. Assim como o nosso interior está sofrendo com a cheia dos rios, aqui na nossa capital a gente sofre com os alagamentos. Moradores reclamam. Moradores reclamam. Bueiros entupidos. Moradores reclamam a situação de precariedade que vivem muitas das nossas ruas. Infelizmente, essa é a nossa realidade. E a gente vai fazer o quê? Vai ficar de olhos fechados? Vai fazer de conta que não está acontecendo isso? Pra quê? Pra depois a gente noticiar aqui outra tragédia? Noticiar mais mortes? Noticiar família dizimada, como foi o caso das Samias ali? Do seu Samir e da mulher dele e das três filhas? É isso que a gente vai fazer aqui, gente? É essa a nossa obrigação? Não. Nossa obrigação é cobrar. Cobrar o poder público. Cobrar a administração pública. E eu não estou me referindo aqui à administração municipal ou estadual. Eu estou fazendo referência aqui à administração como um todo. Não vamos dar notícias de tragédia de novo. Está aí as fotos das crianças que foram embora. A foto do menino Gabriel, da mãe dele e de tanta atrocidade que aconteceu por causa de desapamento. São 11 horas e 51 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando a gente. Vamos mudar de assunto, né? Vamos dar uma melhorada aqui nessa notícia. Que tem dica pra você que está aí do outro lado. Você. Vamos trazer um pouco de verão pra você que está aí do outro lado. Apesar de ter ouvido, viu, Cristiano Loureiro? Que eu era um inverno, tá? A gente ouve aqui inverno. Eu sou inverno. Mas eu vou ficar verão. Porque eu uso em makeup e redutor. Vem cá comigo, vem. Dê adeus à gordura localizada com o inmecap e redutor de medidas. Veja o depoimento de quem usa inmecap e redutor. Ah, eu estava muito incomodada com a minha barriga. Mesmo fazendo atividade física e comendo de forma saudável, os pneuzinhos não saiam daqui. Até que uma colega me falou do inmecap e redutor. Aí passei a tomar as cápsulas, usar o creme. Agora sim. Agora eu estou feliz com a minha barriguinha e continuo usando inmecap e redutor. Viu só? Inmecap e redutor de medidas tem eficácia comprovada na redução da gordura abdominal e dos quadris. Inmecap e redutor de medidas age nas camadas mais profundas da pele, quebrando as moléculas de gordura mais resistentes. E não importa se é verão ou não, para reduzir uma barriguinha ou aquele pneuzinho. Use você também em inmecap e redutor de medidas. Inmecap e redutor está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais. Somente nas logarias Farmabem. Ao chegar à farmácia, exigem inmecap e redutor de medidas. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. 11 horas e 53 minutos, o que importa é que eu estou no caminho. Porque lá em casa não falta inmecap e redutor de medidas. A verão já chegou lá. A verão já está lá, olha, sarada, né? Aí a gente vê aqui a Bebelzinha olhando aqui, né, para a câmera, né, Bebelzinha? Bebelzinha olha para a verão, olha para mim e fala, minha filha, falta tanto ainda, né, Bebel? Eu estou te vendo, Bebel. Mostra ali, Rui, a Bebel. Mostra ali, Rui, a Bebel. Olha aí a Bebel. Olhando para cá. Enche a tela de novo, Cris. Bebel, dá um oi, Bebel. Aqui, dá um oi. Enche ali para a câmera do Rui. Enche a tela de novo com a verão. Então, está aí, olha, ela está olhando a verão, aí ela olha para mim, né, Bebel? Olha para a verão e fala, Márcia, minha filha, tome mesmo inmecap e redutor, né, Bebelzinha? É muito difícil. É difícil, né, Bel? Mas eu estou tomando inmecap e redutor e estou largando o creme. Eu fico de molho num tamburão. Tem um barril de inmecap e redutor lá em casa. Olha, eu acho que aqui na barriga está dando algum resultado, viu, minha gente? Isso é por causa da cinta, né, Bebel? Eu acho que eu estou de cinta, né, Bebel? Aí a pessoa cresce assim um pouco a barriga. Você não vai com a minha cara? O problema é o quadril, porque em mecap e redutor, a pessoa está toda encolhida aqui, ó. Olha aí, ó. Né? O short aqui, ó. Deixa eu puxar um pouquinho aqui para eu marcar. Né? Shortinho. Aí eu... É porque eu não posso dizer tudo o que eu ouço, minha gente. Aí a Bebel também se ajeita, né, Bebel? Situação, né, minha gente? Mecap e redutor, Bebel. Mecap e redutor é o canal. E mecap e redutor é a solução de todos os nossos problemas. E é isso. A gente não desiste, tá? 11 horas e 54 minutos. Você que está do outro lado. Vamos tirar aqui a descontração. Bora voltar a falar de novo de assunto sério. Você que está do outro lado. A gente vai trazer ainda nessa edição do programa da comunidade. Como é que está o clima na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Principalmente na cidade também. E sabendo a gente que 17 presos do complexo penitenciário Anísio Jobim serão transferidos. Vão ser transferidos para presídios federais e ainda quase 100 integrantes da Força Nacional que chegaram ontem à capital e já estão nas unidades prisionais. É já, já. Depois do intervalo. Você que está do outro lado. 11 horas e 55 minutos. Desculpa. 11 horas e 55 minutos. A gente está trazendo para você algumas informações sobre o que a gente vai tratar ainda nessa edição do nosso programa da comunidade. Diretor, eu estava esperando o diretor me dar o ok aqui. Porque o Fred Rocha está lá na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Está aí. Está chovendo. Mas o Fred está acompanhando como é que está esse clima na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Bom dia, Fred. Como é que está aí as coisas? Bom dia, Marcelo Asmar. Bom dia a todos que estão acompanhando o programa agora. Nós estamos aqui na frente da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa acompanhando justamente essa movimentação. O desenrolar do caso dessa transferência que você já adiantou anteriormente. 10 horas e 56 minutos. Você que está do outro lado acompanhando. Está chovendo muito. O nosso Taradec deu uma travadinha. Mas a gente vai trazer já já outras informações. Vamos tentar recuperar o sinal com o Fred Rocha. Ele está agora na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Mesma cadeia que tentou transferir 20 presos para Itacoatiara. Eles chegaram a ir para Itacoatiara. Mas infelizmente o juízo do local ao perceber que os presos de Itacoatiara já estavam começando a ameaçar. Os presos daqui tiveram que devolver os 20 presos no dia seguinte. Então a gente está acompanhando aí como é que está essa movimentação no nosso sistema prisional. O Fred Rocha está agora lá na frente da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Você está vendo que ele está com capa de chuva, né Fred? Está chovendo. Vamos tentar de novo. Vai lá, Fred. O que você vai trazer para a gente aí? Pois é, Márcia. Mais uma vez, bom dia a você. Bom dia a todos. Agora há pouco caiu uma chuva por aqui, mas já passou mais. Só o tempo que ainda está um pouco fechado. Nós estamos aqui na frente da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Justamente acompanhando a movimentação dos familiares que ainda continuam aqui na frente em busca de mais informações. Daqui a pouco nós vamos tratar um pouco mais sobre a transferência desses 17 detentos que você já adiantou anteriormente. Hoje pela manhã também foi feita uma varredura pelos policiais do Grupo Fera aqui na cadeia pública justamente para evitar mais mortes aqui no presídio. A gente tem um total de 64 detentos que foram mortos dentro dos presídios aqui de Manaus desde o dia 1º até agora. Os familiares ainda continuam aqui porque está sendo feito uma espécie de cadastro para as famílias que estão aqui para poder os detentos lá dentro receberem roupas que os familiares trazem. Daqui a pouco a gente vai mostrar um pouco mais como isso está funcionando. E também vamos falar sobre como está esse processo de indenização das famílias que estão brigando aí por esse dinheiro. São familiares dos detentos que foram mortos no massacre do dia 1º de janeiro lá no Compagio. Daqui a pouco a gente vai voltar mais uma vez, falar um pouco também sobre a Força Nacional. Por enquanto também não tem movimentação por aqui, mas a gente vai tratar desse assunto já já no programa agora. Enquanto isso eu volto com você ao estúdio. Obrigada Fred Rocha. Muito obrigada Fred Rocha que nesse momento está ao vivo lá em frente à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Onde os familiares ainda estão ali na frente aglomerados esperando alguma resposta, esperando alguma movimentação. E nesse momento eles estão sendo cadastrados para que os familiares saibam exatamente quais são os presos que estão ali dentro, como é que eles estão ali dentro. E ainda nessa edição a gente vai trazer outras informações. Daqui a pouquinho o Hilton Ferreira vai trazer informações sobre como é que está o sistema prisional, como é que está essa atuação da Força Nacional. É já já, depois do intervalo. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri